Mas enquanto isso eu vou falar de caso de saúde no Ligado na Cidade, porque a Célia entrou em contato com a gente, porque o marido dela sofre de Parkinson e está uma situação um pouco complicada porque está faltando um remédio que é distribuído na rede pública. Ele costumava retirar esse medicamento na farmácia de alto custo lá do Cambuci, mas ultimamente parece que as coisas não deram muito certo nessa retirada, não é isso Célia? Meu marido tem Parkinson e ele precisa de um medicamento que na verdade prolonga o efeito do medicamento que ele tem que tomar para Parkinson, que é o Prolopa. E o nome desse remédio é Intacapona. E já fazem dois meses que eu não consigo pegar na farmácia de alto custo porque não está tendo. E eu tento ligar lá, já falei, tentei, algumas vezes eu consegui, outras não, como por exemplo hoje, toca, toca, toca e ninguém atende. E eu descobri, ligando para o saque do próprio fabricante do medicamento, que não está tendo falta de matéria-prima, que eles estão fazendo o medicamento direitinho, a entrega está sendo feita, aonde está sendo pedido, certo? Só que o governo não está fazendo mais compra. A situação é complicada, não é? A última vez que a Célia pediu que apurassem o motivo da falta do remédio, pediram 20 dias para que o caso fosse averiguado. Mas as pessoas estão doentes, precisam de tratamento e todos nós sabemos que esse período, seu medicamento, pode trazer danos irreparáveis à saúde de qualquer pessoa. Outro detalhe é que certamente outras pessoas estão sendo prejudicadas com a falta desse medicamento, o que agrava, e muito, essa situação. A gente vai entrar em contato com a Secretaria Estadual da Saúde para entender o que está acontecendo, porque segundo a própria Célia já investigou, não tem nenhum problema com o fabricante. É porque às vezes falta um insumo, às vezes não tem um equipamento, alguma outra coisa que falte para a feitura desse medicamento. E não é o que a gente está vendo aqui. A gente quer entender o que está acontecendo, porque o tratamento é seriamente prejudicado sem a periodicidade do remédio. É um remédio que muitas vezes a pessoa vai ter, muitas vezes não, vai ter que tomar para o resto da vida, para dar uma qualidade de vida melhor. E não é isso que a gente está vendo. Estamos sendo tolida, está sendo tolida a qualidade de vida desse cidadão e de outras pessoas. Vamos entrar em contato com a Secretaria da Saúde, cobrar esclarecimentos e mais que isso, a retomada do fornecimento do medicamento. Pode confiar com a gente.